Senhor, nada vale, sou a planta humilde dos quintais pequenos e das lavouras pobres. Meu grão, perdido por acaso, nasce e cresce na terra descuidada. Ponho folhas e haste e se me ajudar, diz Senhor, mesmo planta de acaso solitária dou espigas e devolvo em muitos grãos, o grão perdido inicial, salvo por milagre que a terra fecundou. Sou a planta primária da lavoura, não me pertence a hierarquia tradicional do trigo e de mim não se faz o pão-alvo universal. O justo não me consagrou o pão de vida, nem lugar me foi dado nos altares. Sou apenas o alimento forte e substancial dos que trabalham a terra onde não vinga o trigo nobre. Sou de origem obscura e de ascendência pobre, alimento de rústicos e animais do jugo. Quando os deuses da Elade corriam pelos bosques coroados de rosas e de espigas, quando os hebreus iam em longas caravanas buscar na terra do Egito o trigo dos faraós, quando o rute raspigava cantando nas searas de bós e Jesus abençoava os trigais maduros, eu era apenas o bró nativo das tabas ameríndias. Fui o ângulo pesado e constante do escravo na exaustão do Egito. Sou a broa grosseira e modesta do pequeno sitiante. Sou a farinha econômica do proletário. Sou a polenta do imigrante e as migas dos que começam a vida em terra estranha. Alimento de porcos e do triste mundo de garga. O que me planta não levanta comércio nem a vantagem é dinheiro. Sou apenas a fartura generosa e despreocupada dos paiões. Sou o colcho abastecido de onde rumina o gado. Sou o canto festivo dos galos na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal agradecida a vós, senhor, que me dizesse necessário. E humilde sou-me. Sou o cacarejo alegro. Legenda Adriana Zanotto